Entre as sombras de um arrependimento profundo, você verá a história de uma mulher, que incapaz de conter seus desejos e impulsos, escolheu o caminho da infidelidade. Mas, o que ela via como liberdade era, na verdade, uma gaiola dourada de arrependimentos. Ao trocar o amor verdadeiro por prazeres momentâneos, ela selou seu próprio destino. Eu estraguei tudo. Perdi o único homem que já amei devido às minhas ideias egoístas. Odeio tê-lo machucado. Mas, pior ainda, odeio que ele tenha ido embora. Eu queria que ele tivesse ficado para que pudéssemos superar meus erros juntos. Eu queria que ele tivesse me corrigido em vez de sair. Estou decepcionada com as escolhas que fiz. Eu tinha um amigo, um parceiro atencioso, um marido incrível, e escolhi queimar tudo por uma relação sem sentido. Eu tinha 19 anos quando conheci meu marido, e ele tinha 21. Nos conhecemos em uma biblioteca. Nunca havia tido um relacionamento antes dele, nunca saí em encontros. Eu era bastante reservada, e eu queria focar nos estudos da faculdade, não queria me distrair. Ele se aproximou de mim lá e disse as coisas habituais. Eu tenho te visto por aí e achei você linda. Quero que a gente se conheça. Posso ter seu número? Recusei imediatamente. Não queria dar meu número, não queria conhecer ninguém na faculdade, só queria concluir minha graduação. Nos meses seguintes, ele vinha até a mesa onde eu estava com meus amigos e sentava. Normalmente, trazia um livro, mas às vezes não trazia e passava tempo conversando com minhas amigas. Não demorou muito para eu me acostumar a vê-lo todos os dias, observando-me enquanto eu lia e vendo conversar graciosamente com minhas amigas. Um dia ele não apareceu. Fiquei preocupada. Perguntei a minhas amigas se sabiam de algo, mas todas disseram que não. A única que me respondeu disse, sabe, a vida dele não gira em torno de você, né? Ele provavelmente está cansado de esperar por você e foi embora. Na época, eu não entendia por que aquelas palavras me machucaram, mas depois percebi que estava lentamente me apaixonando por ele e me disseram que ele poderia ter seguido em frente. Doeu. No dia seguinte, ele não apareceu novamente. Perguntei a minhas amigas se tinham o número dele para que eu pudesse entrar em contato. Talvez estivesse doente. Talvez estivesse no hospital ou algo assim. Mas todas me disseram que nenhuma delas pegou o número dele porque eu pedi especificamente que não o fizessem. Estranho, né? No dia seguinte, ele voltou, como sempre fazia. Entrou com seus amigos, se despediu deles e foi direto para as estantes. Pegou um livro didático de sociologia e veio na nossa direção. Ainda me lembro do curso porque foi a primeira vez que realmente me importei em ver quais livros ele lia. E aí, o que aconteceu? Não te vi nos últimos dois dias. Eu disse enquanto ele se sentava à nossa mesa. Ah, ela fala, ele respondeu enquanto a mesa caía na risada. Estou falando sério. Não te vi por dois dias. Estava começando a ficar preocupada, disse enquanto tirava meus óculos. Olhei diretamente nos olhos dele, acho que pela primeira vez naquele semestre. Ele me encarou primeiro, surpreso. Então ele sorriu. Ele era realmente bonito, quase como um personagem de desenho animado. Me perguntei por que demorei tanto para perceber isso. Ele tinha uma estrutura corporal média, que compensava com sua beleza profunda. Tinha olhos azuis nos quais alguém poderia se perder. E para alguém com apenas 1 metro e 75, ele tinha uma personalidade imponente. Tinha uma voz rouca e profunda. Lembro-me de segurá-lo quando ele falava, porque sua voz vibrava por todo o meu corpo. Era bobo, mas eram coisas assim que sinto falta agora. Você estava preocupada comigo, ele disse após a pausa. Até acreditaria em você, mas nem tenho certeza se você sabe meu nome, ele acrescentou. Stanley, eu disse imediatamente. Minhas amigas na mesa riram novamente. Veja só, você nem sabe meu nome, ele disse enquanto começava a rir também. Aliás, esse é um apelido que ganhei no ensino médio e que me acompanhou até aqui. Além disso, não é Stanley. É Stanley, como o dono da Marvel Comics, ele acrescentou. Ele se levantou e mudou de mesa. Sentou-se sozinho. Nunca o vi sentado na biblioteca antes de começar a se aproximar de mim, e nunca o vi sozinho, nunca. Senti que o machuquei porque não sabia seu nome. E me senti mal por tê-lo machucado. Continuei olhando para ele de vez em quando, roendo as unhas esperando que ele voltasse à nossa mesa, ou pelo menos olhasse para trás para mim. Ele passou as próximas três horas enterrado nos livros que pegou na estante. As provas estavam chegando, então era compreensível que ele fizesse isso. Mas de alguma forma, senti que eu era a razão pela qual ele teve que desviar sua atenção para outro lugar. Sabe, se você sente tanta falta dele assim, devia ir falar com ele, minha amiga Sofia disse para mim. Vai falar com ele. Não. De jeito nenhum. Coloquei meus óculos de volta e voltei aos meus livros. Já entendia muitas coisas daquele livro, e aquela era minha última parada antes das preparações para as provas. Continuei folheando, contemplando se realmente deveria ir falar com ele. Cedi, me levantei e fui em direção à mesa onde ele disse, volta para a mesa, me desculpa, eu disse. É o que ele descreveria como o pedido de desculpas mais fofo que ele já viu. Ele olhou para mim, levantando uma sobrancelha da maneira como fazia quando queria que alguém repetisse algo. Me sentei à mesa na frente dele. Era difícil iniciar uma conversa e ele percebeu. Então ele me disse que não era nada. Ele não estava bravo comigo nem nada assim. Embora não estivesse feliz por eu não saber seu nome. Ele me disse que foi sentar sozinho porque tinha uma prova para se preparar. Disse que a palestra era rigorosa e apertada com as notas. Contou que precisava passar na disciplina se não quisesse ficar preso na faculdade por mais um ano. Depois, acrescentou que teria ficado na mesa, mas achou que passaria o tempo me olhando em vez de ler. Ok. Então, qual é o seu nome então? Perguntei. Ele colocou o livro de lado e olhou para mim, sorrindo. Daniele, meu nome é Daniel, ele disse enquanto estendi a mão para um aperto. Sempre achei que Daniel e Daniele seriam o melhor nome de casal. Ainda acho. Só não sei porque estraguei tudo. Me levantei para sair. Ele estendeu a mão para a minha. Lembro-me de ter ficado abalada até o âmago, haha. Se você quiser estar em outro lugar que não seja aqui, gostaria de sair com você amanhã depois da minha prova, ele disse. Eu fiquei realmente feliz lá no fundo, por ele ter me convidado para um encontro. Eu sabia que se ele tivesse feito isso antes, provavelmente teria recusado. Mas ali estava eu, envergonhada, com borboletas no estômago por esse jovem ser sincero. Queria ter uma máquina do tempo. Teria feito muitas coisas de maneira diferente. Teria ouvido ele, teria me esforçado mais para fazê-lo feliz. Teria sido menos egoísta. Agora estou aqui buscando alguma espécie de simpatia de estranhos enquanto choro e relembro os bons momentos que compartilhei com o meu Daniel. Saímos no encontro e foi esplêndido. Ele era muito engraçado. Tinha muitas coisas para dizer, muitas coisas significativas. Era carismático, e eu adorava ver as garotas com olhares invejosos quando nos viam juntos. Nosso relacionamento, enquanto estávamos na UCLA, era louco. Algo saído de um romance de ensino médio. Ele sempre era convidado para festas, e quando ia, sempre andava de mãos dadas comigo. Éramos inseparáveis e fomos coroados como o casal mais influente em seu último semestre na faculdade. Principalmente por causa dele, devo dizer, porque ninguém realmente me conhecia antes de começarmos a namorar. Ele foi meu primeiro tudo. Primeiro encontro, primeiro beijo, primeiro amor, tudo. Eu não era a primeira dele. Tudo o que fizemos, ele já havia feito antes. Exceto se casar. Ele estava bem comigo. Sempre levava o tempo necessário para explicar coisas que eu não entendia e demorava a me irritar. Eu era uma mulher estúpida. Sempre comparava nossas experiências sexuais e ficava um pouco insatisfeita por ele ser o único número na minha lista. Queria ter o direito de me gabar. Achava que estava sendo sensata e que querer dormir com outras pessoas para equilibrar as coisas era razoável. Meses depois de nos casarmos, comecei a levantar a ideia de abrirmos nosso casamento. Inicialmente, tentei lançar a ideia, mas a forma como ele a rejeitou me fez sentir que o perderia de verdade se continuasse. Lembro-me de perguntar a ele um dia qual seria a resposta dele se abríssemos as coisas um pouco. Não esperava a sua resposta simples e direta de que ele iria embora imediatamente, sem fazer perguntas. Fiquei brava. Sentia como se ele estivesse tentando me restringir quando ele já se divertira fora antes de ficarmos juntos. Esperei alguns meses e perguntei novamente, e ele me deu a mesma resposta. Foi isso que me fez decidir que esperaria até depois de nos casarmos. Eu pensava que ele veria as coisas do meu ponto de vista se nos casássemos. Quando finalmente nos casamos, decidi tentar novamente. Admito que isso foi muito egoísta de minha parte casar com ele porque queria explorar minha sexualidade sem perder o homem que amo. Finalmente, consegui prendê-lo, então agora eu poderia fazer o que quisesse. Queria ter o ouvido para entender quando ele me contou como se sentia sobre isso. Suas palavras caíram em ouvidos surdos. E agora me odeio por deixar meu verdadeiro amor ir embora. Dizem que a oportunidade vem, mais uma vez, e sei que perdi a única chance que tinha de ser amada pelo que sou. Eu sei disso agora, muitos anos depois de perder meu Daniel. Não encontrei ninguém que me trate tão bem quanto ele. Não encontrei ninguém que me amasse nem remotamente perto do quanto ele amava. Tivemos uma lua de mel de quatro meses, ou que teria sido umas férias de quatro meses se eu não tivesse estragado tudo. Namoramos por cinco anos, e minha necessidade de ser íntima com outros homens começou três anos antes. Fui de férias com a ideia de estar com outra pessoa além dele. Tinha fantasias de fazê-lo em nossa suíte de lua de mel enquanto meu marido assistia. Eu realmente me tornei uma verdadeira doente. Sempre há um empurrão ou um motivador para realizar coisas diabólicas. E meu motivo tinha o nome de Tom. Ele era alto, com um metro e noventa e cinco, e malhava regularmente. Parecia um gigante. Seus músculos eram fortes, e ele sempre usava roupas que mostravam as horas que ele passava na academia. Eu era uma mulher alta, e os homens com quem eu convivia e trabalhava eram todos da mesma altura que eu ou mais baixos. Vale dizer que tenho um metro e oitenta e cinco, então você entenderia porque me arrepiava encontrar alguém que me fizesse sentir pequena. Ele foi transferido para o meu local de trabalho e foi transferido diretamente acima de mim na hierarquia, o que significava que eu tinha que me reportar a ele diariamente. Ele era um homem de trinta e poucos anos, e portanto, mais velho do que eu e meu marido. Ou devo dizer ex-marido. Ele era uma pessoa muito sedutora, falava suavemente, como se estivesse sempre tentando seduzir você. Relatar a ele todos os dias era difícil porque eu tinha que manter a profissionalidade enquanto ficava realmente excitada com as pequenas coisas que ele fazia. Então, um dia, ele me convidou para tomar algo com ele. Eu realmente não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava flertando comigo ou apenas sendo simpático? Ele estava interessado em mim ou apenas percebeu o quanto eu estava interessada nele e achou que deveria capitalizar nisso? Todas essas foram os pensamentos que passaram pela minha cabeça. Eu nunca pensei nenhuma vez como meu querido Daniel se sentiria. Nem pensei muito sobre machucá-lo. Fomos tomar algo em um bar perto do escritório. Bebi um pouco mais do que o respeitável, e nossa conversa começou a se afastar de nos conhecer para uma conversa não adequada para o público ouvir. Contei a ele como queria fazer mais. Queria ser mais do que apenas a mulher de um homem. Eu disse a ele como sei que muitas mulheres trocariam de lugar comigo de bom grado, mas eu só queria um pouco de experiência. Contei tudo, desde querer abrir meu casamento para ter uma libertação sexual sem sentir culpa, e até eu ter uma queda por ele. Ele perguntou se eu tinha discutido com meu marido, ao que respondi que sim. Mas ele não vê as coisas como eu vejo. E ele disse que se divorciaria se eu fizesse isso. Tom então disse algo que ressoou com minha tolice. Devo admitir agora que, na época, eu estava procurando qualquer coisa que me aliviasse das responsabilidades das minhas frivolidades. Acho que você deveria parar de dizer como se estivesse pedindo a ele e começar a dizer como se estivesse dizendo a ele. Acho melhor ele abrir o casamento para você se divertir mais do que fazer coisas escondidas. Eu juro por Deus. Tom era epítome das más decisões. Ele era o tipo de cara que dava os piores conselhos possíveis com a garantia de que seria o melhor para você. Agora, eu sei que ele disse essas coisas apenas porque queria dormir comigo naquela noite. Ele me fez sentir como a rainha do universo. Eu sei que era o mesmo tratamento que eu recebia do meu Daniel todos os dias, mas recebê-lo de um homem diferente pela primeira vez me fez sentir como uma adolescente novamente. Nos separamos naquele dia depois de compartilhar um beijo. Cheguei em casa ao meu marido, dormindo na sala, provavelmente esperando tanto tempo por mim voltar do trabalho. Silenciosamente entrei no banheiro para tomar banho e escovar os dentes para não cheirar mais álcool. Eu ainda estava um pouco tonta, mas em um nível controlável. Acordei-o e disse que precisava falar com ele sobre algo. Ele me disse que também tinha algo para me contar. Algo empolgante, ele disse, mas ele deixou eu ir primeiro de qualquer maneira. Ele tinha um belo sorriso no rosto enquanto ouvia atentamente enquanto eu dizia minha parte. Um belo sorriso que vi desaparecer em segundos. Eu não me importei, porém, porque já tinha trancado na minha cabeça que estava fazendo a coisa certa. Então eu disse a ele, só quero que você saiba que vou ter que fazer isso. Eu adoraria se tivesse seu apoio. Não acho que possa viver com o fato de você ser significativamente mais experiente do que eu. Isso me faz sentir que você teve que se contentar comigo. Eu não quero ser a garota que foi um contento. Quero ser desejada e adorada por outros homens, assim como você fez com outras mulheres antes de me conhecer. Não acho que possa ser feliz se não fizer isso. Estamos abrindo o casamento, e isso não está em discussão. Isso foi a porcaria que eu disse ao único homem que me amou quando todos me chamavam de um apelido estranho que recebi na faculdade. Nerd esquisita. Essas foram as palavras que eu disse a um homem que literalmente fez esse apelido desaparecer. O homem que me fez ter um pouco da atenção que sempre achei que merecia. Essas palavras permanecem gravadas profundamente em minha mente. E agora eu choro toda vez que revivo essa situação. Que tipo de jovem idiota eu era? Ele me olhou nos olhos por um tempo, depois baixou a cabeça como se estivesse derrotado. Ele ficou ali em silêncio por um tempo que parecia uma hora antes de dizer, bem, você disse o que queria. Então acho que é isso. Ele se levantou e foi para o quarto enquanto saía. Perguntei a ele o que era que ele queria me contar. Ele disse que não era nada e que estava cansado de trabalho demais no escritório. No dia seguinte, fui direto para os braços do meu chefe. Fomos íntimos em seu escritório naquela manhã, e isso foi apenas o começo de tudo. Tom foi apenas o meu primeiro parceiro íntimo, sem ser o Daniel. E eu tive muitos mais. Eu sairia com as colegas de trabalho nas sextas-feiras para um bar ou balada, e ocasionalmente acordaria no sábado seguinte nos braços de uma pessoa aleatória que eu nunca havia conhecido, nem jamais encontrei depois daquele dia. Eu me tornei literalmente uma vagabunda. Meu querido Daniel teve que suportar tudo isso, então pensei que sabia que era uma fase e que eu superaria isso. Mas eu não sabia o preço que teria que pagar para obter esclarecimento. Eu simplesmente continuei dormindo com diferentes homens todos os dias ou a cada dois dias. Dois meses depois, enquanto me preparava para o trabalho, Tom veio até minha casa. Ele deveria me pegar, já que pensei que meu marido já teria ido para o trabalho cedo. Como sempre fazia, pensei que poderia aproveitar a oportunidade para dar algumas voltas antes de ir para o escritório juntos. Meu marido abriu a porta para Tom, que ficou lá segurando flores na mão. Não pude ouvir o que foi dito através da água, correndo em meu cabelo, no chuveiro. Saí para ouvir Lôs trocando cumprimentos. Daniel até fez uma piada que dizia, o Então você é o cara que transa com minha esposa enquanto eu troco as lâmpadas. Daniel nunca foi realmente de mostrar emoções, raiva, dor, decepção, ou tristeza. Não. Você não consegue ler ele. A única coisa que você notaria é um sorriso ou uma carranca. Então, honestamente, pensei, enquanto ele fazia essas piadas, que ele estava 100% bem com o nosso casamento aberto. Ele até foi um passo além ao abrir a porta para mim quando entrei no carro de Tom. Meu cérebro de bebê ingênuo não conseguia ver o túmulo que eu tinha cavado para meu casamento no caminho para o escritório. Tom fazia piadas sobre o quão bem meu marido parecia estar lidando com a proposta de casamento aberto. Ele fazia piadas sobre meu marido e dizia coisas como, ei, se ele quiser assistir, isso pode ser arranjado. Esse dia era uma sexta-feira, mas ao contrário de todas as outras sextas-feiras nos últimos dois meses, eu não saí com os colegas de trabalho. Em vez disso, eu e meu chefe, Tom, reservamos um hotel com janelas de vidro e uma boa vista da vida noturna da cidade. Tivemos um bom sexo naquela noite. No sábado seguinte, eu fui para casa. Ao abrir a porta, senti uma diferença na atmosfera. Por toda parte estava tão silencioso. Meu marido e eu nunca trabalhávamos aos sábados, então ele sempre passava a manhã tocando suas músicas favoritas no alto-falante. Mesmo quando eu não estava em casa até tarde da noite por ter trabalhado na noite anterior ou por causa de um dos meus casos passageiros, ele ainda colocava suas músicas no volume máximo. Fui até a nossa academia particular para descobrir que ele não estava na esteira, como quase sempre fazia aos sábados. Depois, fui à cozinha para ver se ele pelo menos fez café como sempre fazia. Vi minha xícara favorita lá no balcão da cozinha. Sorria ao ver algum vestígio da vida que sempre tivemos desde que nos mudamos juntos três anos antes de nosso casamento de dois anos. Levantei a xícara para dar um gole, mas estava vazia. Abri a xícara apenas para encontrar um envelope. A carta. Eu não consigo lembrar exatamente o que estava na carta, mas ainda a tenho comigo. Guardei-a como um lembrete de que deixei algo tão bonito se desfazer porque queria ter mais relações. Estou realmente decepcionada comigo mesma. Fiz muitos erros bobos ao longo dos anos, mas deixar Daniel ir assim é a decisão mais estúpida que tomei. Fui pegar a carta no envelope. Deixei-a na xícara, que ele colocou na xícara, que, após cinco anos, ainda cheira ele por dentro. A nota dizia, e, espero que esteja indo bem. Sei que provavelmente está se perguntando porque não pode ouvir música nos alto-falantes agora. Na hora em que você estiver lendo isso, eu provavelmente já terei chegado à África do Sul. Minha empresa está realizando um programa de cinco anos para produzir as mentes mais capacitadas em informática da África. E eu passarei os próximos cinco anos morando na África do Sul. Não se preocupe, eu ainda não esqueci da sua infidelidade. Quando eu voltar, começaremos os trâmites do divórcio. Espero que o brinquedo do Tom e dos outros que você tenha acrescentado ao seu campo valeram a pena. Quando você disse isso, eu meio que pensei que você estava brincando, mas ontem provou para mim que você não estava. Lamento ter te conhecido. Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, teria ido embora na primeira vez que você disse não. Você realmente não vale as mágoas que você causou ao longo dos anos. E não vou mentir. Não te desejo bem. Junto com a nota, havia uma passagem de avião datada daquele sábado, 7 de junho de 2014, e um passaporte, que era para mim. No verso do bilhete de avião, havia uma nota que dizia, lembra da notícia que eu disse que tinha dois meses atrás? Foi isso. Minha empresa iria patrocinar nossa estadia na África do Sul. Eles também estavam dispostos a lhe dar um emprego. No fundo da xícara estava a aliança de casamento dele. Meu mundo inteiro desabou diante de mim. Passei o resto do dia olhando para a xícara. Eu não conseguia comer. Não conseguia beber nada. Apenas olhava para a xícara. O que se seguiu foi um longo ano de depressão, enquanto o meu mundo começava a desmoronar lentamente. Começando no dia seguinte, quando Elias, o melhor amigo e amigo mais antigo de Daniel, veio pegar todas as coisas de Daniel. Eu estava chorando muito. Eu observei junto com as pessoas de mudança que ele ligou mover todas as coisas do Daniel, que quase haviam adquirido valor sentimental para mim. Elias, por sua própria bondade, me deixou pegar uma caixa do perfume do Daniel e seu moletom favorito. Só para voltar no dia seguinte para pegá-lo de volta. Ele entrou naquele dia, e eu ainda estava vestida com a roupa que usei para trabalhar na sexta-feira. Ele praticamente arrancou o moletom das minhas mãos naquele dia. Eu estava fraca de tanto chorar por mais de 24 horas. Se não fosse por isso, eu teria resistido. Elias olhou para mim com raiva e disse, Stanley me contou o que você fez. Você é uma vergonha para as mulheres do mundo inteiro, e espero que você se arrependa disso pelo resto da sua vida. Ele então foi em busca do perfume e os pegou também. Além disso, ao sair de casa, ele disse, se não fosse pelas leis do país, eu teria cuspido na sua cara. Veja como este quarto está. É assim que eu espero que sua vida termine, triste e vazia. Elias nunca foi de guardar palavras. Ele sempre dizia as coisas como as via, e sempre deixava suas intenções claras, gostando ou não de você. Ele dizia isso na sua frente. Suas palavras me machucaram na época, mas doeram mais agora porque desde que meu precioso amor me deixou, a casa sempre foi triste e vazia. Tentei me jogar em algo ou alguém apenas para tirar minha mente de perder meu amante. Tom foi transferido novamente apenas uma semana após o incidente, desta vez a seu pedido. Perguntei porque ele pediu transferência, dizendo que achava que estávamos construindo algo, e ele me disse bluntamente que estava se afastando de mim, que se divertiu e era hora de seguir em frente. Ele também me aconselhou a fechar meu casamento com Daniel antes que fosse tarde demais. Mal sabia ele que já era tarde demais uma semana atrás. Meu próximo chefe era muito rigoroso. Não demorou muito para eu ser questionada por meus erros devido à minha instabilidade na época. E como eu não estava dormindo com ele, não demorou muito para eu ser demitida. Meus pais me renegaram. Elias contou a eles o que aconteceu. Eles eram pessoas muito religiosas e também eram ambos ministros na igreja. Eu cresci frequentando a igreja deles, e em suas palavras, eles não queriam ser associados a uma prostituta que jogaria seu casamento pelo ralo apenas para sentir a mão de outro homem correndo por suas coxas. Quanto a um encerramento, eu nunca tive um. Mantenho minhas linhas iguais para que meu Daniel entre em contato comigo. Os cinco anos que ele disse se passaram e nada aconteceu. E ele nem disse uma palavra. Nem ouvi nenhuma notícia de que ele voltou ao país. Tentei entrar em contato com Elias, apenas para descobrir que Elias se mudou para a África do Sul um ano depois. Eu comecei a perder todos os meus amigos. Percebi que a maioria dos meus amigos só me tolerava. Percebi que a única coisa boa que eu tinha era ser metade do épico casal. Descobri que não era engraçada, que nem era agradável de estar por perto. Descobri que eu poderia ser uma pessoa insuportável. Todas essas coisas me derrubaram abaixo do nível do solo. Depois que Daniel me deixou, eu não apenas voltei ao ponto inicial. Fui abaixo. Negativo. Agora, em 2023, tenho 36 anos, e quase 10 anos depois, nunca tive nenhum relacionamento que tenha durado além dos três primeiros meses. Eu odeio minha vida agora, e gostaria de poder passar pacificamente no meu sono. Às vezes, culpo Daniel por me deixar assim, do nada. Espero que qualquer mulher que esteja pensando em abrir seus casamentos veja isso e evite esse terrível erro. Ainda estou esperando que um dia eu esteja andando pela rua e veja o Daniel. Quero pedir desculpas, dizer a ele que não segui em frente que, mesmo depois de 10 anos, ainda o amo. Quero dizer a ele como machucar foi a pior coisa que já fiz, que eu queria construir uma nova vida com ele. Minha vida de namoro também foi para o ralo. Ninguém quer ficar com a mulher que partiu o coração do marido só porque ela queria explorar algo diferente. Eu estive em vários relacionamentos, mas sempre que a história vem à tona, você literalmente pode ver o amor saindo do rosto desses homens. Ainda moro na casa que o Daniel e eu compramos juntos. É uma casa pequena porque queríamos uma família pequena. Eu realmente preciso de encerramento, muito. Eu realmente preciso do perdão dele. Preciso da ajuda de vocês para encontrar consolo, pois não posso pagar por terapia, já que não consegui manter um emprego desde que fui demitida há 10 anos pelo meu chefe substituto. Tenho pulado de emprego em emprego. Obrigado por lerem essa narrativa um tanto longa. Atualização Esta atualização é baseada no que aconteceu desde que postei isso há dois meses. Para aqueles que não viram o post anterior, esta é uma atualização sobre como meu marido ou ex-marido, dependendo de como você vê as coisas, me deixou quando decidi abrir nosso casamento. Já se passaram mais de 9 anos desde que ele partiu, e nesses anos vi como sou literalmente nada sem ele. Perdi todos que eram próximos a mim, principalmente porque eles o adoravam. E estavam perto de mim apenas porque tinham que estar. Bem, pela primeira vez desde que ele se foi, as coisas começaram a mudar para melhor. Primeiro de tudo, acho que ele viu o post anterior porque não muito depois que postei aqui, ele me ligou. Fiquei feliz em ouvir sua voz depois de tanto tempo. Sinto falta daquela barítona rouca dele que sempre vibrava meu corpo. Conversamos por horas e eu chorei só de ouvir o quanto senti falta dele. Realmente mexeu comigo. Ele disse que não acreditava que eu faria algo assim. Disse que inicialmente pensou que era uma das minhas pegadinhas de 1º de abril tardias. Disse que uma parte dele morreu quando viu e teve aquela conversa com o Tom. Disse que se sentia emasculado e que estava bravo consigo mesmo por ter ficado até eu quebrá-lo. Ele me contou porque decidiu não voltar após os 5 anos iniciais. Disse que levou todo esse tempo para superar. Que no final do programa, ele começou a ser feliz novamente. Disse que não queria me ver novamente porque está na mesma sala que eu colocaria em risco sua felicidade. Eu, por sua vez, contei a ele como minha vida foi ao longo do que parecia ser uma conversa de 2 horas pelo telefone. Chorei. Conversamos sobre os bons e velhos tempos, e chorei porque realmente deixei esse homem ir. No final da conversa, ele me disse que estaria nos Estados Unidos em uma semana e que viria me ver em casa. Ele veio à casa em uma semana. Veio entregar os papéis do divórcio. Viu o quão miserável eu estava na casa. Viu a xícara com a carta e seu anel ainda no fundo. Viu como os quartos que ele esvaziou permanecem vazios, mesmo quase 10 anos depois. Pela primeira vez desde que o conheci, finalmente consegui ler suas emoções. Pena. Vi pena em seus olhos. Ele me perguntou sobre minha vida e contei mais coisas que ainda não havia contado pelo telefone. Perguntou sobre Tom chamando o homem alto, feio e musculoso. Contei como as coisas aconteceram, como Tom veio, dormiu comigo por dois meses e foi embora. Ele fez um som com os lábios, algo que provavelmente aprendeu em sua passagem pela África. Balançou a cabeça e disse algo como, você jogou fora um relacionamento de 7 anos por isso? Dois meses de sexo? Então ele me perguntou como era o sexo. Honestamente, nunca tive alguém que me tratasse melhor do que Daniel na cama. Ele me conhecia por dentro e por fora e sabia como me levar onde eu queria estar. Ele não era como todos os outros caras que simplesmente queriam terminar e ir embora. Fiquei triste em admitir que joguei fora tudo o que me fazia ser quem eu era por algo. Daniel fez melhor do que todos os outros 14 homens com quem dormia ao longo do caminho. Em sua piedade, ele se ofereceu para pagar minha terapia. Disse que tinha seguido em frente e que eu também merecia seguir em frente. Ele me fez sentir como se o mundo girasse ao meu redor pela última vez. Então ele foi embora. Agora finalizamos o divórcio, e estou há um mês nas sessões de terapia. Tudo graças a Daniel. Agradeço a Deus pelo presente perfeito de um homem que ele trouxe pelo meu caminho. E ainda me odeio por arruinar isso. Embora agora seja a hora de focar em ser uma pessoa melhor. Só me levou 36 anos. Agradeço novamente a todos vocês por lerem isso. Espero que nada mais aconteça para me fazer querer voltar a isso. Espero que agora eu possa finalmente seguir em frente. Jogue jogos estúpidos e ganhe prêmios estúpidos. O marido recusou a ideia de casamento aberto várias vezes. E ainda assim, a autora decidiu unilateralmente seguir em frente. Ela estava delirando ao achar que seu marido iria simplesmente aceitar sua decisão de dormir com outros homens. Ele não concordou em abrir o casamento. Ele apenas permitiu que ela tomasse a decisão sabendo o que ele faria se ela seguisse em frente. Mas ela estava cega demais para perceber. A autora acabou com seu casamento. E arruinou sua própria vida. E a única pessoa para culpar por isso é ela mesma. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho